Nesses dias de crise e de trânsito nessa cidade, maluco, eu acredito que em qualquer cidade, né Luiz? Nada melhor do que uma moto. Se você é um aficionado, nós vamos mostrar pra vocês aqui na Moto Del Nero Motos da Suzuki. Olha, vocês têm todos os modelos, né Luiz? Desde a... essa aqui, por exemplo, é uma 1.100 cilindradas? É, a minha top da linha. 1.100. A GSX 1.100. Uma moto e tanto. Essa azul? Essa é a GSX 750R. Quantas cilindradas tem? 750 cilindradas. 750. Bom, aqui você faz uma festa, tá? De Suzuki você vai encontrar absolutamente tudo. Agora, eu quero falar pra você dessa aqui. GS500E. É a 500 cilindradas da Suzuki com muitas vantagens, tá? A primeira é uma moto leve, uma moto simples, né Luiz? Não tem grandes requisitos, grandes avanços tecnológicos. Ela é leve e ela é uma maravilha pra você andar na cidade, tá? Partida eletrônica. Quanto, quantos tempos? Ela tem 4 tempos, 2 cilindros, refrigerada a ar. A partida elétrica é muito econômica, ela tá fazendo uma base de 18 km por litro, quer dizer, é uma maravilha pra você andar na cidade, tá? Tanto essa, quanto essa aqui. Freio a disco. Vem pra cá, vem pra cá. Freio a disco. Você vai encontrar nas cores vermelha, essa roxa e preta. E a cor preta, que nós temos aqui. Moto sensacional. O preço dela é de 7 mil dólares. E aqui a moto da Nero vai fazer pra você. 3.500 dólares de entrada e 3 parcelas fixas de 1.166 dólares. Um preço muito bom por uma moto excelente pra você se livrar desse trânsito, passear, né? Ou sucesso de vendas na Europa. Sucesso de vendas na Europa justamente por todas essas qualidades que ela tem. Isso é uma moto fácil, ideal pra você andar na cidade. Tudo que a gente quer de uma boa moto, principalmente sendo uma Suzuki. E olha, moto da Nero tem poucas unidades e vai ficar aberto de segunda a quinta, das 8 às 19, com este preço. E a promoção é até o fim do estoque. Então não esperem muito, né, Luiz? Porque o estoque é reduzido. Tem que vir rapidinho pra comprar. Rua Guaicurus, 48, na Lapa. O telefone é 872-1816. Você vai encontrar as mesmas motos Suzuki na J-Coin, Avenida Moacir, 295, em Moema. O telefone é 531-1455. E na Tradingport, Rua Pamplona, 1050. Telefone 251-1082. Moto da Nero, vendendo pra você qualquer moto Suzuki que você quiser, com garantia, aliás, de 6 meses ou 6 mil quilômetros. Isso aí. Uma moto que tal, hein? Não é uma excelente ideia de Natal? Não? Não.